A CIDADE NO BRASIL 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 Patterson, envia uma sonda Senhor morto Eu captei reação de metal, parece... O que houve? Não estou certo, senhor Almirante, nossos instrumentos indicam que estamos sob ataque Sala de mísseis Sala de mísseis, ouve... Carregue o tubo número um E prepare-se para disparar um torpedo É, senhor Vamos, pessoal, ouviram o chefão Carregue um tubo de torpedos número um Torpedo programado para disparo, é todo seu agora, Lee Torpedo programado para disparo, é todo seu agora, Lee Três Dois Um Fogo Impacto programado em cinco segundos Shark Bem-vindo direto a nós Lê-me à esquerda Esse errou por um fio de barra Está voltando outra vez Diminuir para um terço Soltar lastro de bordo Sim, senhor Vai atingir-nos Nós temos que explodí-lo Chip, coloque a broa nele Vou atirar com o laser Vox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar Estrelando Estrelando, Richard Becerra Estrelando, Richard Becerra Estrelando, Richard Becerra A volta de barba negra Ator convidado, Mel Citroen Um barco forte e com homens robustos Enfim Controle de danos, informe Todos os compartimentos estanques Pequenos danos setor 6 Turma de reparos a caminho Muito bem, prosseguem Tenha calma, eu chamo o médico Não, não, não Estou bem Almirante, eu falei com o Chef Shark sobre o torpedo Desgarrado E ele não sabe o que houve Bem Isso acontecia na segunda grande guerra Algo acontecia nos circuitos elétricos E o torpedo voltava-se contra o próprio barco Tivemos sorte desta vez Eu diria que Isso foi meio deliberado Por que não vai descansar, senhor? Já controlamos tudo aqui Sim, acho que vou Não esqueça de verificar aquele fortim Temos que saber o que há nele Antes que passe o iate do chá Chef, envia um robô analisador de perfil Com urgência Quer uma análise de espectro? Não, isso vai demorar Faça uma reprodução gráfica Pois não Sala de mísseis Sala de mísseis Shark falando mas com medo, senhor Eu sei, chefe Apronte-me outro torpedo Desta vez verifique o circuito Sim, senhor De uma ponta a outra E se esse peixe for mal, eu o como Muito bem, chefe Avise-me quando estiver tudo pronto Sim, senhor Que fazem barajos aí? Vamos trabalhar Vão ao depósito buscar um sensor elétrico Dê-me essa chave aí Vão ao depósito Vão ao depósito Veja-me é desmarcar Vão ao depósito Vem daquele lado. Eu podia jurar que o som veio daqui. Ei, veja isto. É o símbolo dos piratas. Vamos. Lee, foi alarme geral que eu vi? Sim, estávamos verificando, almirante. Ah, como se sente? Eu estou bem. O que sabe do Fortin? Estou esperando a análise. Está bem. Depois eu chamo. Certo. Tchau. 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 O que é isso? Capitão Edward Teach, senhor do Queen Anne, repende as suas ordens, senhor. Orba negra? Ah, eu o assustei, não foi almirante Nelson? Barba negra. O real e cruel, barba negra. Só o alarme assinará sua morte, senhor. Eu não sei como pode entrar aqui assim fantasiado, mas eu aconselharia que guarde essa sua espada e renda-se pacificamente. Ditar por vencido. Oh não, senhor, nunca, nunca barba negra. Mas se vai personificar um homem que morreu há mais de 200 anos, você poderia ter escolhido melhor. Poderia ter escolhido melhor, senhor. Ah, sim. Barba negra era um desajustado. Foi o mais cruel, licencioso, presumido bruto que velejou dos sete mares. Oh almirante, gostei tanto das formas deste barco. Devemos estar conversando com umas garrafas do Boncun. O que você quer aqui? Quer que vá direto ao assunto, não é? Eu quero este barco e estes fortes homens que o manejam. E para onde é que vai levá-lo? Através dos sete mares, batalhando e pilhando. Mais uma vez, o nome de barba negra vai levar o terror ao coração dos homens. Há um mundo de tesouros lá fora esperando que eu os tome. Há um mais rico em particular. Sim, almirante, eu tomei a liberdade de ler as suas ordens secretas. Espero não ter sido desrespeitoso. Mas fiquei muito contente em saber que o chato é a bordo o lendário trono do ouro do rei Salomão. Ah, mas que saque fantástico! Você é um lunático! Almirante... Nós conversaremos depois. Agora, vou reunir os meus manjos. Edwin, o torpedo está pronto? Ainda não, senhor, mas a qualquer minuto. Pois, ande logo. Sim, senhor. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Quero isso pronto quando voltar com o sensor. Sim, chefe? Daqui a pouco. Não há prova. Se for lá, não tem mais prazer já! Não há prova que você possa perder. Não há prazer, senhor! Acabou, senhor. É muito bem, senhor. Barbareira. O Blosky esteve aqui? Oh, rapaz, espere até eu pôr as mãos nesse cabeça tinta. Dê-me um sensor eletrônico. Vamos, mexa essas pernas. Ander, vamos logo, de abaixo depois. Não, 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 não. Escoce aqui, seu, você me deu uma peça. Ele chama a si mesmo de Capitão Teach, do Queen Anne Revenge. E está atrás do Trono de Ouro. Você recebeu um belo golpe na cabeça, Lumberland. Não acha que devia ver o médico e dizer a ele? Não, não, eu não acho que deva vê-lo. Estou querendo dizer-lhe que de um modo, eu não sei, há um lunático a bordo. E com o iate para chegar, não podemos deixá-lo ficar a soltas. Veio a reprodução do perfil do robô, senhor. E mostra ainda a parte interior do 4G. Queen Anne Revenge. O barco do Barba Negra. O que é que você diz a isso? Coincidência. Uma fantástica coincidência. Sim, sim, sim. Isso poderia ser, não é? Capitão. Com licença. Eu poderia ser dispensado do serviço? Qual o problema? Eu estou tendo alucinações. Que espécie de alucinação? Pesadeiros. Acabo de ver uma caveira com ossos cruzados e um pirata barbado. Capitão. Eu... Eu vi essa caveira e os ossos no convés inferior. E por que não me informaram? Eu pensei que fosse alguma brincadeira. Então, Lee. Evidentemente, alguém conseguiu furar nossa segurança antes de sairmos lá do porto. Mestre de armas. Senhor. Aqui é o capitão. Temos um clandestino a bordo que está fantasiado de pirata. Está armado de florete e é perigoso. Quero grupos armados. Iniciando uma busca imediata. Certo. Aqui é da sala de máquinas. Terminados todos os reparos. Muito bem. Atenção para cumprir ordens. co Marinho. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele brilho é usado como disfarce para uma arma muito mais sofisticada. Para afundar o iate e apoderar-se do trono de ouro do rei Salomão? É isso, Lir? É possível. Aquilo não tem preço. Agora que o almirante já avistou o iate, alguém terá muito trabalho para nada. Avisou, não? Não, os circuitos queimaram. O campo de força deve estar emitindo uma espécie de capa eletrônica. Pois há uma cura certa para isso. Sala de mísseis. Aqui, Chef Shaq. O torpedo está pronto? Ainda não, senhor. Os circuitos B e C... Não podemos esperar. Carregue o tubo, dobre a carga do disparo. Temos que eliminar um campo de força. Sim, senhor. Não achasse de outro acidente? Acidente. Eu queria inutilizar esse barco e eu fiz. Maldição para mim se não o fiz. Claro que o fez, capitão. Claro que o fez. Se destruírem meu brigo, acabarão comigo. Não podemos deixar que isso aconteça, podemos? Não, capitão. Pois então, mexa-se, seu moleirão. Faça com que tenha um outro acidente. Se falhar-me, eu o farei pendurar. Aqui, ó, capitão. Todas as unidades de busca informem. Unidades de busca informem urgente. Sala do reator, responda. Sala de máquinas, responda. Sala do reator, sala do reator, sala do reator. Sala do reator, sala do reator. Vou ao laboratório, Sala do reator, sala do reator. Enfrentamos um poderoso campo de força. Nós vamos precisar de algo especial para movê-lo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tomou-me por um tolo, senhor. Este foi um truque, um belo truque, um digno truque do próprio Barba Negra, mas já chega disto. Vamos ao que interessa. Qualquer jogo que estiver falando, Capitão Tite, eu não quero tomar parte deles. Bolas, almirante! Você não é um homem simples de convencer. Saiba que eu tinha escolhido o homem certo entre todos os outros que andam no mar. Escolheu-me para fazer o quê? Ora, andar na ponte de comando com Barba Negra, como um igual, um co-capitão, e limparemos os mares de todos os seus tesouros. O primeiro alvo será o trono de ouro do rei Salomão. Mandarei aquele iate para a eternidade e apanharei o trono de ouro no fundo do mar. Graças ao seu sub-marino. Nós vamos impedi-lo. Eu não sei como, mas nós iremos impedi-lo. Então, recusa-me, senhor. Pois antes que eu acabe consigo, virá rastejando a mim como se fosse uma cascavel. Precisa de mim? Por quê? Preciso de seu conhecimento científico, de sua habilidade de marinheiro, de seu gênio. As coisas mudaram muito enquanto dormi por dois longos séculos. Então, não pode me obrigar. Ou posso tomar o seu corpo, como já tomei o corpo de alguns dos seus homens. Mas preciso também do seu cérebro. E não terá isso a menos que eu concorde voluntariamente. Ah, é verdade, almirante, é verdade. Porém, há um meio de convencê-lo. Não, eu duvido disso. Pois nós veremos. Nós veremos, senhor. Capitão Cranny, queira apresentar seu controle urgente. Lembre-se, almirante, ou concorda comigo, ou perece. Dependentos, al infernal. Torpedos sendo carregados. Ausp pipes e trombocos. Vá, tem possibly, bom. Ajuda-me aqui. Melhorou, senhor? Sim, Patterson. Eu já estou bem. Vamos lá. Sala de mísseis. Iniciar dez segundos de contagem. Dez. Dois. Oito. Sete. Seis. Salados aí, moleirões! Suspender fogo. Três. Um. Chief! Dispare o torpedo. Entregue os pontos ao mirante. Mais um pirata, meu almirante, que eu trocarei pela sua mente. O que houve? Você já está bem? Sim, senhor. Chef, fogo! Para trás, irmão. Skipper, deu a cabeça. E não está de uniforme. Chef! Pocahontas, suspense, pegue-me para trás. Vamos lá! Tudo bem? Vamos. Leve-lhe para cima! Não! Pegue-nos seus moles! Desativado, vai explodir! Emergir, robotemos do fundo! Atrás deles, seus boloides! Emergir, robotemos do fundo! Muito bem! Já chega! Supero por as mãos nesse Kowalski! Vigia em toda a área! Eu vou ver aquele torpedo! Devagar! 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 Assim! Pare! Pare! O que está acontecendo, Almirante? Não vai acreditar! Mas esse pirata, barbudo e malvado, de fato é o real, o original Barba Negra! Eu acredito! Mas como aconteceu? Não discuta-lhe! Aceite o fato! Sua fonte de força é o campo magnético do Brig e se estende até o seu florete! O que temos a fazer é destruir o Brig e tomar-lhe o florete! É! Vamos atacar de todos os lados! Junte todos os marujos que encontrarem e dispare o torpedo! Chip! Tome o subvoador e destrua aquilo lá com laser! Onde nós temos de passar esse campo de força? Enquanto isso, vou ver o que farei com o florete dele! Boa sorte! Ouça, Chip! É muito importante! Procure lembrar-se bem! Quando o pirata o tomou lá no controle, você sentiu? Como assim? O que eu quero dizer é... Você tentou escapar daquele controle e não pôde! Ou simplesmente tornou-se pirata, querendo obedecer o seu comando? Ah... Perdi minha identidade e pensei como pirata! E o teria matado se ele ordenasse! É uma pena! Por quê? Já sou eu de novo! Eu sei, mas esperava que de algum jeito dominasse a mente do pessoal... Tentando quebrar o trânsito! Não dará certo! Podem matá-lo! Vou ter que me concentrar naqueles que não foram tomados ainda! Se houver algum sobrando! Muito bem! Tudo livre! Espero que continue assim até eu chegar lá! Boa sorte! Boa sorte! Não atire, capitão. Sou eu, Patterson! Não atirei por pouco, Patterson! O que está vindo, senhor? Venha me ajudar a achar o resto do pessoal! O que eu explicarei no caminho? Pois não, senhor. Agora eu só preciso de um pouco de sorte. Precisa mais do que sorte, Raulet, para aniquilar Barba Negra. Como chegou até aqui? Que diferença faria? Barba Negra tem poderes que os mortais ainda nem sonharam. Oh, mas esqueci. Você já sentiu a minha força, não é mesmo? Eu senti. Ótimo. Então não vai querer sentir o gosto de novo. Agora meia volta e marque o curso para sua nave suimarina. Sem truques agora, ouviu? Passa uma curva rápida. Eu tenho que aumentar a entrada de força. Sou um homem calmo. Não me esgote a paciência. Está boa agora. Pois dê a volta. Não caiu mais nos truques de vocês. Satan vai assumi-lo. Não basta. Vamos lá. Você tem que continuar. Vamos lá. Vamos lá. Abra a porta, Almirante. Traga explosivos rápido. Vamos! Chefe! Capitão, que satisfação em vê-lo com a voz que esteve aqui embaixo. Depois, chefe. Coloque uma cabeça nuclear no torpedo número 2. Sim, senhor. Vamos, ouvi-lo, capitão. Ani logo. Fiquem, onde estão? A Almirante. Renda-se ou morre. Kowalski, retome os sentidos. Fiquem, onde estão? Podem matá-lo. O capitão Barba Negra dará um jeito nisso. Vamos, seus moles. Cuidado. Se isso explodir, juntarão nossos pedaços com um ímã. Vá ao laboratório. Diga ao Almirante que mais um minuto. Já estou vindo, capitão. Vá. Almirante, carregamos o torpedo atômico. Ótimo, ótimo. Eu já quase terminei aqui. O que é isso? Isso é um invento anticampo magnético baseado em ultrassons. Se ele funcionar, vamos dar ao capitão Titch uma bela lição em ciência moderna. Dê-me o ferro de soldado. Sim, mas o que é que vamos fazer? Se minha teoria é correta, vai transformar esse pirata numa massa de átomos soltos. Mas... Como afetará tudo mais? Eu... Digo, como o casco. Bom, não posso responder isso ainda, mas faremos um teste já já. E não é perigoso? Será que não poderemos sumir no meio do mar? Oh, sim, sim, possivelmente. Mas descobriremos num minuto. Ah, passe-me essa caixa, sim? Sim. Sim, sim. Hum. Ordinante, vai partir nos homens. Um momento vocês, quero ver se seu capitão poderá velejar com Barba Negra, é isso, eu adoro uma luta, se sobreviver, tomará o meu lugar lá no comando, se perder, será pendurado na pujarrona ao amanhecer, você não passa de um saco cheio de vento Barba Negra, eu adoro uma luta. Eu aceito o desafio. Capitão Barba Negra, o iate está no horizonte. É um alvo certo. A magra não conversa. Vamos, rapazes, para a sala de controles. E o campo de força, Valmirante? Tratamos disso depois. Sala de mísseis, Lee. Lee. Lee, tem que disparar o torpede e destruir o Brigue Pirata. Lee, responda-me. O pirata pegou, senhor. Receio que sei. Onde estão? Bem à frente. Soltar o pano! Atirem na mezena! Sala de mísseis! Preparar torpedo! Não! Não façam isso! O presidente está nesse iate! Acha que o canhão está pronto? Sim, capitão. Mais fogo! 10 segundos de contagem e dispare! Dispare sua lesma! Pronto! 9... 8... 7... 6... 5... Vamos desligar! 4... 3... Dispare, seu moleirão! Fogo! Faça fogo antes que eu parta ao meio! Sala de mísseis, por que não dispara? Alguém cortou a força? É o circuito, mestre. Provocar um curto. Você me fez de tolo. Aposto minha cabeça num níquel como o almirante Nelson está metido nisso. Sim, capitão. Pois é guerra total agora. Vou mandar achá-lo e prendê-lo. Quanto ao capitão, vou fazê-lo andar numa prancha. Em um submarino? Sim, eu sei como fazer. Venha, pode mostrar. Hein? Impedimos o tiro. Por enquanto, chefe. Mas se conheço Barba Negra, ele virá procurar-nos. E não sei o que irá impedir-nos de fazermos em pedaços. Era só o que nos faltava. Não digo que quebrou. Trincou a célula de força. Mas... O senhor tem uma outra, não tem? Eu receio que não, chefe. Essa era a única, a original. Então... O que faremos agora, senhor? Bem, há mais de um jeito de pegar fantasma. Só preciso de outra fonte de força e isso fica novo em folha. Sim, senhor. Só precisamos de força. E tudo o que temos a fazer é... O quê? Pegue isso, chefe. Venha comigo. Isso. Venha, você vai dar um mergulho. Almeirante! 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 Apareça agora, senhor. ALREGULO Adeus! Almeirante! Estava à minha na ausência. Oh, não, não. O Capitão Barba Negra deu ordens específicas. Equipamento completo. Ah, exceto... Só um minuto de ar. Diz que não o faça um crime. Cale-se, seu bobo. Não, não. A sua última chance, senhor. Junte-se a mim ou será um homem morto. Nunca. Está sem armas. Morton está ao fundo do mar e Cranny logo estará lá. Desola a força. Brinquedo de criança, senhor. Nenhum brinquedo de criança irá impedir Barba Negra. Mandarei aquele ato para a eternidade. Mas antes há uma coisa indeterminada. Não há um homem vivo que resista a Barba Negra numa luta. E eu o convido a tentar. Não há um homem. Vamos, defenda-se. E aí Tinha euparão Um, cento-os A CIDADE NO BRASIL Capitão Marbanegra, estou tendo o pronto. Aguardo ordens. Vamos considerar o empate. Eu voltarei. Vamos, acordem logo, chefe. Já estou bem, amirante. Onde está ele? Foi afundar o iate. Temos que impedi-lo. Vai ser queimado vivo, senhora. Aham. Você é capaz de acertar? Sim, Capitão. Pois, dispare logo, seu mole. Ele anulou o mecanismo de fogo. O que é isso? São mísseis atômicos, Capitão. Estou adirando o iate? Sim, e mais. Esplêndido. Prepare para disparar. Senhor, estão ativando o mísseis de curto alcance. Mísseis pronta. Direto para o alto. Vamos. Vamos. Todos. O que é que é que é? É o o que é que é? O que é que é? Galvez. Há que é? É o que é? O que é? Vamos pegar os superviventes. Não não e não houve fatalidade. Mas o míssel deu no alto, o iate. Não não, o iate explodiu sob a água. Atingiu os superviventes. Atingiu os benefícios. O brigue pirata e sua fonte de força. Veja, Capitão. O Almirante reprogramou o míssil no circuito mestre e mudou sua direção para o brigue. Sim, o Capitão Barba Negra voltou para o seu lugar. Nós o acordamos, Almirante. Ele voltará? É difícil dizer, Kowalski, mas acho que ele dormirá nas profundezas por um longo tempo. Alô, civil. Morton chamando. Chip. Tudo bem? Agora estou bem. O que houve? É uma longa história. Nós vamos apanhá-lo e trocaremos ideias piratas. Bom barril de rum e da hile rum, bom, é? Bom barril de rum e da hile rum. A CIDADE NO BRASIL Sim, Barba Negra era um desajustado. Foi o mais cruel, licencioso, presumido bruto que velejou dos sete mares. Ah, oh almirante, gostei tanto das formas deste barco. Devemos estar conversando com umas garrafas do Boncum. O que você quer aqui? Quer que vá direto ao assunto, não é? Eu quero este barco e estes fortes homens que o manejam. E para onde é que vai levá-lo? Através dos sete mares, batalhando e pilhando. Mais uma vez, o nome de Barba Negra vai levar o terror ao coração dos jovens. Ah, há um mundo de tesouros lá fora esperando que eu os tome. Há um mais rico em particular. Sim, almirante, eu tomei a liberdade de ler as suas ordens secretas. Espero não ter sido desrespeitoso. Mas fiquei muito contente em saber que o chato é a bordo, o lendário trono do ouro do rei Salomão. Ah, mas que saque fantástico! Você é um lunático! Almirante, nós conversaremos depois. Agora, vou reunir os meus manjos. Chefe, o torpedo está pronto? Ainda não, senhor, mas a qualquer minuto. Pois, ande logo. Sim, senhor. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Quero isso pronto quando voltar com o sensor, sim, chefe? Eu tenho que fazer tudo sozinho. Calma, senhor. Você viu Barba Negra? Não, senhor. Barba Negra. O Blosky esteve aqui? Oh, rapaz, espere até eu pôr as mãos nesse cabeça quinta. Dê-me um sensor eletrônico. Vamos, mexa essas pernas. Ande, vamos logo. De abaixo depois. Escuta aqui, senhor. Você me deu uma peça. Ele chama a si mesmo de Capitão Titch, do Queen Anne Revenge, e está atrás do Trono de Ouro. Você recebeu um belo golpe na cabeça, Almirante. Não acha que devia vir o médico e dizer a ele? Não, não, eu não acho que deva vê-lo. Estou querendo dizer-lhe que de um modo, eu não sei, há um lunático a bordo. E com o iate para chegar, não podemos deixá-lo ficar a soltas. Veja a reprodução do perfil do robô, senhor. E mostra ainda a parte interior do Forty. Queen Anne Revenge. O barco do Barba Negra. O que é que você diz a isso? Coincidência. Uma fantástica coincidência. Sim, sim, sim. Isso poderia ser, não é? Capitão. Com licença. Eu podia ser dispensado do serviço. Qual o problema? Eu estou tendo alucinações. Que espécie de alucinação? Pesadeiros. Acabo de ver uma caveira com ossos cruzados e um pirata barbado. Capitão, eu vi essa caveira e os ossos no convés inferior. E por que não me informaram? Eu pensei que fosse alguma brincadeira. Então, Lee. Evidentemente, alguém conseguiu furar nossa segurança antes de sairmos lá do porto. Mestre de Armas. Senhor. Aqui é o capitão. Temos um clandestino a bordo que está fantasiado de pirata. Está armado de florete e é perigoso. Quero grupos armados. Iniciando uma busca imediata. Certo. 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 Aqui é da sala de máquinas, terminados todos os reparos, muito bem, atenção para cumprir ordens. O que é isso? Você dará um ótimo imediato para o Barba Negra, meu caro. E com essa cara ganhará o coração de qualquer virgem. Estou certo, Chibi. Um poderoso campo de força está protegendo o barco do pirata dentro do fortim. Não, eu sei que os instrumentos registram, mas eu não acredito. Só há uma explicação possível. Aquele briga é usado como disfarce para uma arma muito mais sofisticada. Para afundar o iate e apoderar-se do trono de ouro do rei Salomão? É isso, Chibi? É possível. Aquilo não tem preço. Agora que o almirante já avistou o iate, alguém terá muito trabalho para nada. Avisou, não? Não, os circuitos queimaram. O campo de força deve estar emitindo uma espécie de capa eletrônica. Pois há uma cura certa para isso. Sala de mísseis. Aqui, Chef Shaq. O torpeiro está pronto? Ainda não, senhor. Circuito B e C. Não podemos esperar. Carregue o tubo, dobre a carga do disparo. Temos que eliminar um campo de força. Sim, senhor. Não há chance de outro acidente. Acidente. Eu queria inutilizar esse barco e eu fiz. Maldição para mim se não o fiz. Claro que o fez, capitão. Claro que o fez. Se destruírem meu brigo, acabarão comigo. Não podemos deixar que isso aconteça, podemos. Não, capitão. Pois então, mexa-se, senhor moleirão. Faça com que tenha um outro acidente. Se falhar-me, eu o farei pendurar. Aqui, capitão. Todas as unidades de busca informem. Unidades de busca informem urgente. Sala do reator, responda. Sala de máquinas, responda. Enfermaria. Fale, doutor. O que é que está errado? Eu não sei, mas vou descobrir. Assuma. Vou para o laboratório, Chipp. Enfrentamos um poderoso campo de força. Nós vamos precisar de algo especial para rompê-lo. Um barco forte e com homens robustos. Controle de danos, informe. Todos os compartimentos estanques. Pequenos danos setor 6. Turma de reparos a caminho. Muito bem. Prossigam. Tenha calma. Eu chamo o médico. Não, não, não. Estou bem. Almirante, eu falei com o chefe Shark sobre o torpedo desgarrado. E ele não sabe o que houve. Bem, isso acontecia na Segunda Grande Guerra. Algo acontecia nos circuitos elétricos. E o torpedo voltava-se contra o próprio barco. Tivemos sorte desta vez. Eu diria que isso foi meio deliberado. Por que não vai descansar, senhor? Já controlamos tudo aqui. Sim. Acho que vou. Não esqueça de verificar aquele fortinho. Temos que saber o que há nele antes que passe o iate do chá. Envie um robô analisador de perfil. Com urgência. Quero uma análise de espectro? Não. Isso vai demorar. Faça uma reprodução gráfica. Pois não. Sala de mísseis. Sala de mísseis. Shark falando, mas com medo, senhor. Eu sei, chefe. Apronte-me outro torpedo. Desta vez, verifique o circuito. Sim, senhor. De uma ponta a outra. E se esse peixe for mal, eu o como. Muito bem, chefe. Avise-me quando estiver tudo pronto. Sim, senhor. O que fazem baratos aí? Vamos trabalhar. Vão ao depósito buscar um sensor elétrico. Dê-me essa chave aí. Vem. Setor 7, verifique. Sim, senhor. Venha. Vem daquele lado. Eu podia jurar que o som veio daqui. Ei, veja isto. É o símbolo dos piratas. Vamos. Lee. Foi o alarme geral que eu vi. Sim, estávamos verificando, almirante. Ah, como se sente? Eu estou bem. O que sabe do Fortin? Estou esperando a análise. Está bem. Depois eu chamo. Certo. Vai. Tchau. Tchau. Tchau tchau. Capitão Edward Ditch, senhor do Queen Anne, repende as suas ordens, senhor Barba Negra? Ah, eu o assustei, não foi almirante Nelson? Barba Negra, o real e cruel Barba Negra Só o alarme assinará sua morte, senhor Eu não sei como pode entrar aqui assim fantasiado, mas eu aconselharia que guarde essa sua espada e renda-se pacificamente Lidar por vencido? Oh não, senhor, nunca, nunca Barba Negra Mas se vai personificar um homem que morreu há mais de 200 anos, você... Devem ser eco, senhor, não segue um padrão regular? Verifique, nós não podemos arriscar, senhor Sim, senhor Localizou o iate do Chá? Ainda não, mas parece que metade da frota está patrulhando o oceano, dê uma olhada Deve ser uma visita importante para provocar um alerta vermelho Eu abri nossas ordens secretas e posso dizer que é mais que importante Se acontecer algo ao Chá, a caminho de Washington poderá deflagrar outra guerra Capitão, há um objeto voando pela área, bem à frente Helicóptero Confere O presidente chega para juntar seu chá em conferências prévias Senhor Morton, estou pegando padrão estranho Câmara de proa Ativar onda receptora Onda receptora ativada, senhor Pode melhorar Parece que é um fortinho armado Pode haver um silo de míssil oculto aí no platô Patterson, envia uma sonda Senhor Morton O que houve? Não estou certo, senhor Almirante, nossos instrumentos indicam que estamos sob ataque Sala de mísseis Sala de mísseis, ouve Carregue o tubo número 1 e prepare-se para disparar um torpedo Vamos pessoal, ouviram o chefão Carregue um tubo de torpedo número 1 Torpedo programado para disparo, é todo seu agora ali Sala de mísseis Contagem para disparo 5 4 3 2 1 Fogo Impacto programado em 5 segundos Shark Bem-vindo direto a nós Lembre-se à esquerda 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 8 7 9 9 10 9 10 10 11 13 15 15 15 16 10 15 19 20 16 16 18 21 21 21 23 24 25 26 Suspenda, pois, Almirante, não posso ser destruído por mortais. Sou de fato barba negra vindo do passado. E enquanto estiver com o meu florete, ninguém me vencerá. E não há homem vivo que o retire de mim. Imortal, não é? Tomou-me por um tolo, senhor. Este foi um truque, um belo truque, um digno truque do próprio barba negra. Mas já chega disto. Vamos ao que interessa. Qualquer jogo que estiver falando, Capitão Titch, eu não quero tomar parte deles. Bolas, Almirante! Você não é um homem simples de convencer. Saiba que eu tinha escolhido o homem certo entre todos os outros que andam no mar. Escolheu-me para fazer o quê? Ora, andar na ponte de comando com a barba negra, como um igual. Um co-capitão e limparemos os mares de todos os seus tesouros. O primeiro alvo será o trono de ouro do rei Salomão. Mandarei aquele iate para a eternidade e apanharei o trono de ouro no fundo do mar. Graças ao seu submarino. Nós vamos impedi-lo. Eu não sei como, mas nós iremos impedi-lo. Então, recusa-me, senhor. Pois antes que eu acabe consigo, virá rastejando a mim como se fosse uma cascavel. Precisa de mim? Por quê? Preciso de seu conhecimento científico, de sua habilidade de marinheiro, de seu gênio. As coisas mudaram muito enquanto dormi por dois longos séculos. Então, não pode me obrigar. Ou posso tomar o seu corpo como já tomei o corpo de alguns dos seus homens. Mas preciso também do seu cérebro. E não terá isso a menos que eu concorde voluntariamente. Ah, é verdade, almirante. É verdade. Porém, é um meio de convencê-lo. Não. Eu duvido disso. Pois nós veremos. Nós veremos, senhor. Capitão Cranny, queira apresentar seu controle urgente. Lembre-se, almirante. Ou concorda comigo, ou perece. Torpedos sendo carregados. Quase prontos para a espada. Ajude-me aqui. Melhorou-se, senhor? Sim, Patterson. Eu já estou bem. Vamos lá. Vamos lá. Sala de mísseis. Iniciar dez segundos de contagem. Dez. Dois. Oito. Sete. Seis. Salados aí, moleirões! Suspender fogo. Três. 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 Algumas são asparadas. Entregue os poucos.